Olá pessoal, eu falo assim que a rosa do deserto amarelas é amar elas porque não tem como não amar uma amarela linda essa é a super moon que na minha opinião é uma das mais belas amarelas porque ela floresce em um tom de amarelo muito bonito e conforme pega o sol ela vai ganhando um colorido nas bordas, conforme a flor amadurece ela ganha esse colorido que deixa ela maravilhosa super moon você encontra no www.apoloniagrade.com a melhor loja de rosa do deserto do Brasil mas, porém, contudo, entretanto, o vídeo de hoje vai falar do experimento das estacas para serem enraizadas dentro de sacola é a sequência, gente, que eu mostrei esses dias atrás vamos ver aqui, eu estou pegando a mesma sacola, ela está guardada em local com boa ventilação e aí, olha, olha aqui, gente, raiz apontando mesmo, está vendo aqui? claro, tem estaca aqui, olha, que apodreceu essa daqui ainda não apodreceu 100%, eu vou cortar aqui e vou tirar a parte podre fora essa apodreceu 100%, descartada, tá? olha, tem mais aqui que está bem podre, essa está 100% podre, essa está 100% podre essa, a raiz já está quase aparecendo, a que está com mais raiz, está aqui, olha, tá? mas vocês podem ver também que está brotando, tá? então, essa daí, com certeza, já pode se considerar planta enraizada, tá? ó, essas daqui, a cicatrização está excelente, tá? quase saindo raiz ó, aqui é raiz, tá? aqui já é raiz então, é o seguinte o método de enraizar na sacola, aqui ainda tem uma parte boa o método de enraizar na sacola, vai ter alguns prejuízos, estacas podres para se jogar fora como essas daqui, mas vai dar sucesso sim ó, essa daqui já está podre vai dar sucesso sim, gente então, ó, é um método que não vai trazer 100% de sucesso é, nesse caso aqui, ó, está toda podre mas como eu falei, essa daqui ainda tem ó, essa está podre eu não contei quantas eu coloquei, não contei quantas eu estou jogando fora mas, se considerar ó, até pequenininha está formando raiz, ó está vendo aqui, ó, já é raiz até nessa pequenininha, olha aqui, ó, folhinha nova então, gente, ó deu certo, sim, dá certo não em 100%, mas eu acho que está dando um índice de 80% aproximadamente olha aqui outra que já se vê a raiz bem aparente, tá? então, essas estacas aqui tem cerca de um mês que eu cortei elas que eu cortei as plantas e na sacola elas estão há cerca de umas 3 semanas eu esperei uma semana para a planta murchar um pouco, desidratar aí ela veio para a sacola e na sacola tem sim um bom índice de sucesso então, cada vez que eu abro a sacola eu faço essa verificação estou abrindo a sacola toda quarta-feira e estou filmando para vocês verem acredito que na semana que vem o sucesso já vai ser bem maior tá? então, acompanhe hoje é dia 30, quarta-feira vocês estão vendo essa sequência na próxima quarta-feira a gente vai estar com a mesma sacola com as mesmas estacas e acompanhando a evolução das raízes nesse meio tempo as plantas ficam aqui dentro a sacola está pendurada em local ventilado e claro sem nada de sol em cima delas ok? valeu gente dá um abraço